Alinhar o carro com o meio fio, para quem está aprendendo a dirigir, não é tarefa fácil. É, não é mesmo, isso é bem complicado. No início a gente não tem noção do espaço, não tem um golpe de vista apurado, e isso complica muito. Mas tem referências visuais que a gente usa aqui com o antalho no volante, que ajudam muito para quem está começando agora. Com o passar do tempo ele vai desenvolver ali naturalmente o golpe de vista, mas no princípio isso vai ser fundamental para te ajudar. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Preparado? Vem com a gente! Fala galera do canal Leg Trança! Salve moçada, Fabi e Ronaldo aqui com você de novo. Nós estamos gravando uma sequência de como aprender a dirigir, do zero ao mesmo até o sucesso com a carteira na mão. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, corre lá, assiste porque é importante. Aí para você não perder nenhum vídeo, é importante que você se inscreva no canal. Esse botãozinho vermelho que tem embaixo aí, inscrever-se e ativar esse sininho que tem do lado, que é para receber a notificação dos vídeos novos. E a gente tem também um canal dois, né Fabi? É, temos sim. Lá é postado conteúdo diferente desse daqui. Lá a gente trabalha muito emocional e parte de legislação também. Então a gente vai deixar o link em algum lugar aqui, corre e se inscreve lá também. Beleza, Fabi. Mostra para o pessoal então essas referências. Qual é a referência visual que você usa quando você vai encostar o carro aqui no meio-fim? Tá. Antes de mais nada, a minha referência vai ser diferente de vocês, porque hoje eu já consegui desenvolver um golpe de vista. Mas no início, a gente pede ajuda para alguém para estacionar o carro da maneira correta, a distância correta, ou então, ou alguém estaciona para você, ou você pede ajuda a alguém mesmo, te manobrando, né? Ajudar você a fazer a manobra. É, porque para você pegar essa referência visual primeiro, você precisa colocar o carro na posição certinha. Exatamente. Depois do carro estar na posição correta, você vai sentar aqui no banco do motorista com o carro, posição de banco, tudo regulado assim, da forma que você vai sair para dirigir. Então eu sentei aqui, coloco até a mão no volante, né? E vou procurar alguma referência no painel ali para eu poder ver a distância do meio-fim. É, o fato de você colocar a mão no volante aí, as mãos no volante, que é para simular bem a posição mesmo que você dirigir. Traz mais a realidade, né? Então eu coloquei a mão aqui, tudo reguladinho para mim. O que eu consigo ver, ó, o para-brisa ali, ele tem um parafuso, né? Uma divisão. Aquela divisão está em cima do meio-fio. Então, eu sei que o carro está estacionado de uma forma, de uma distância ótima. Então aquela referência ali é que eu vou usar na hora de estacionar. O parafuso do para-brisa em cima do meio-fio. Lembrando que isso vai variar, gente, de altura, de pessoa, de carro. Então isso tem algumas variações. Essa é a minha referência visual que eu criei. Então você vai sentar no seu carro aí e procurar a sua. Outra coisa é, quando eu olho com os dois olhos, se eu fixar o olhar no parafuso, eu vou ver dois meio-fio. Ou se eu fixar no meio-fio, eu vejo dois parafusos. Então outra dica é você fechar um olho, ó. Esse olho aqui traz mais a realidade. Quando eu fico com o olho esquerdo aberto, eu vejo exatamente o parafuso em cima do meio-fio. Esse daqui, ó, já traz para a rua. O parafusinho já está mais no meio da rua. Então, lógico, você não vai ficar dirigindo com o olho fechado, né, gente? Assim, referência visual no princípio, nas suas primeiras aulas, treinamento ambiente controlado, seu instrutor do lado, freio aqui, entendeu? Depois, naturalmente, você vai desenvolver o golpe de vista. Você vai sentir a distância que o carro está do meio-fio, então esse problema vai acabar. Mas no princípio a referência visual é muito importante. E se você olhar com os dois olhos abertos, igual a Fabiana falou, você vai estar sempre ouvindo dois meio-fios ou vendo duas referências. O pessoal das autoescolas costuma colar adesivos no para-brisa ali, que é para servir de referência. Primeiro, não precisa disso. O próprio carro tem várias referências. Tem gente que usa aqui a curvatura do volante como referência, do lado de cá ou do lado de lá, ou em cima. Tem gente que usa bem em cima, assim, do volante, na hora que eu olho lá no meio-fio. Então tem várias referências. Você vai encontrar a sua. E aquele adesivinho que a autoescola cola, ele acaba não sendo tão bom assim, porque varia de pessoa para pessoa, né? O adesivinho para a Fabiana vai estar em uma posição, para mim vai estar em outra. Então não é recomendável também usar o adesivinho como referência, não. O mais sensato é você criar a sua, né? Mas vamos lá, mostra para o pessoal, então, essa referência visual que você tem aí, colocando o carro em movimento e encostando para o pessoal ver. Vamos sim. Eu saí aqui, nos vídeos passados a gente explicou como é que arranca, né? De forma correta. Então você assiste lá e vamos nós sair. Só dar a volta no quarteirão aqui e já voltar nessa rua para a gente encostar de novo. Tá. Chegando aqui para virar a esquina, sinalizei. Entrando naquela rua que a gente estava, ó, carro bem no meio da rua, Fabi. Aí, agora vai chegando ele próximo ao meio fio e mostrando a referência lá. Virei três dedinhos só no volante, ó. Minha referência chegou, eu tirei a mesma quantidade do volante que eu virei. Isso, e a referência está lá, no meio fio. Tá sim. Então eu virei três dedos, o carro andou, depois eu tirei três dedos e o carro alinhou. É, no caso aqui, a Fabi, até em razão da habilidade, o golpe de vista que já tem, ela entrou e acertou num espaço muito curto. Isso é muito válido, quando tem um carro encostado, aí você tem que passar esse carro, o espaço é pequeno, então você já tem que entrar bem com o volante e voltar. Mesmo assim, ela movimentou pouco o volante. Ela virou isso aqui, o volante, o carro já entrou bem fechadão mesmo. Isso é para vocês virem que quando o meio fio estiver livre, olha aqui, ó, esse movimento aqui, ó, é um dedinho com o volante e espera que o carro já vai chegando. Fica até mais fácil para você ir olhando a referência, que ela vai chegando mais devagar, tá? Vamos fazer de novo, Fabi? Agora, a próxima vez, você vai fazer isso aqui, ó, um dedinho só e vamos mostrar lá a referência, como é que funciona. Beleza. Então vamos sair aqui. Vou virar o quarteirão aqui, vou sinalizar, bem devagarinho, ó. Vou até reduzir para poder ir mais devagarinho ainda, ó. Estou aqui no meio da rua. Então você vai um dedinho no volante, Fabi. Sinalizei um dedinho, vamos ver como é que ele vai andar. A gente tem bastante espaço aqui. Vou esperar a minha referência chegar lá em cima do meio fio. Ela chegou, agora eu vou tirar esse mesmo um dedinho, ó. Pronto, o carro está alinhado. Ok. Foram dois dedinhos, né? Não foi um dedinho só, não. Dá para fazer com um dedinho e o carro encostar num espaço maior ainda. É a força do hábito, a habilidade faz isso. Ela quer encostar rápido. E a gente tem um quarteirão todo pela frente. Então você que está começando agora, do zerão, use o espaço que tem. Se você olhar para aquela câmera, você vai ver que ainda tinha bastante espaço para frente para você ir explorando e alinhando o carro. Normalmente, quem já dirige, ele encosta no menor espaço possível. Mas quem está começando, ele vai usar o maior espaço que ele puder para achar essa referência e com o passar do tempo aprimorar. Vamos mais uma vez virando um dedinho agora, Fabi? Vamos lá, vou tentar, né? Vamos lá. Saindo. De novo, virando aqui o mesmo quarteirão. Vou virar bem no meio da faixa amarela aqui para ver se agora a gente consegue fazer. Vou reduzir a velocidade para ficar bem mais fácil. Alinhou o volante. Alinhou o volante. Agora, um dedinho. Isso aqui. E espera que o carro vá encostando. Olha lá. Olha como ele já está aproximando do meio-fio. Quando você vira mínimo assim, a referência chegou no meio-fio, você vai virar esse mesmo dedinho para a esquerda e deixa o carro andar. Deixa ele andar. Agora, você vai alinhar a direção e parar o carro. Pronto. Se eu pudesse ir lá fora agora e mostrar para vocês, eu não sei pelo retrovisor ali, a gente consegue ver. Aqui está um palmo a roda da frente e um palmo a roda de trás. Alinhadinho. Usou toda a extensão do meio-fio que você tinha. E isso é treinar. Fazer, fazer e fazer. E com o passar do tempo, você vai desenvolver o golpe de vista. Você vai fazer igual a Fabiana fez a primeira vez. Em três metros, você vai conseguir encostar e alinhar. Sem bater no meio-fio, né? Você vai bater no meio-fio e sem ficar muito longe. Outra coisa, se tiver que errar aqui na distância, que erre para mais, né? Se errar para menos, é roda no meio-fio e a calota que vai embora. Isso acontece muito com os alunos, né, Fabi? Calota, meu Deus do céu. É um jogo de calota por semana nos carros da autoescola. Então, está aí. Espero que tenha ajudado você. E não perca o próximo vídeo, onde a gente vai falar de conversões. Está virando direita, esquerda, posição certinha na via, porque isso também conta muito na hora do seu exame. Um abraço e até a próxima. Tchau, galera! Tchau, galera!